Panorama Notícia ao vivo em Panorama Momento especial aqui para a Popular Tina Calçados Que ganhou o MOB no último domingo de um sorteio do SPCAP Aí a entrega, vocês já estão acompanhando ao vivo As gravações aqui da entrega do MOB Zero Kilômetro É muito bom, estou muito feliz É muito bom colaborar com o hospital E vale muito a pena comprar, todo mundo tem que comprar e acreditar Estava acompanhando o sorteio, como que foi? Não, não estava, mas fiquei sabendo rapidinho E aí, qual foi a sua reação na hora? Me fiz chorar Chorar de emoção Com certeza, foi muito bom Era um sonho? Era um sonho Realizou? Claro Valeu a pena? Muito Então já manda um recadinho para quem está em casa que também quer realizar esse sonho Compra o SPCAP, gente, vale muito a pena E tem que ajudar o hospital também E ela merece? A entrega No carro Zero Kilômetro Para a Popular Tina Calçados de Panorão Que está super feliz ali Vocês estão acompanhando ao vivo E exclusivo Bem antes do SPCAP Aqui os familiares da Tina Cadê a dancinha? Tem dancinha? Ela está feliz Radiante É os bastidores da entrega, viu gente? Isso aqui você só acompanha no Panorama Notícia A gatona ali atrás da loira do SPCAP A dança do SPCAP Rapaz, está linda a gatona ali, vestido preto Olha só Tina, Tina, fala um pouquinho da emoção Tina, vem aqui Fala um pouquinho da emoção de ganhar no SPCAP Muito bom Estou muito feliz Vale muito a pena comprar Já faz tempo que compra? Uns 3 anos, mais ou menos É uma satisfação, né? Estar concorrendo e ajudar o hospital do câncer, né? Isso, é muito bom E a gente tem que comprar Porque vale muito a pena ajudar o hospital E um dia a gente ganha Tem que acreditar A família toda está aí? Todo mundo Todo mundo veio aqui receber o câncer Como você ficou sabendo que ganhou? Eu fiquei sabendo Estava na missa E começou a tocar o celular Tocar o celular E aí ficou uma loucura o celular Conseguiu assistir a missa? Tive que assistir, né? Mas para agradecer Parabéns, viu? E aí a gatona aqui, ó Tudo bem, linda? Tudo jóia Melhor agora, né? Presenteando mais um morador aqui da cidade de Panorama E eu convido você que está assistindo A também participar Colaborar com o hospital do câncer Olha, sonho realizado Final de ano com o carro zero na garagem Qual que é a receita para ser tão bonita assim? Rapaz, é, obrigada É alegria A alegria vem de dentro Manda um abraço aí para todo mundo de Panorama Um beijo Ó, fica meu beijo aqui Eu adoro quando eu venho aqui na cidade E eu quero vir mais vezes, viu, gente? Adoro o pessoal daqui Um beijo Muito obrigado Ai, a gata do SPCAP O carro está ali, ó Aí, ó Carro Zero quilômetro Pode aparecer, não tem problema Não é só os bastidores Carrão, hein, carrão Carro avaliado em 35 mil reais Tá, e a Tina compra faz tempo O título do SPCAP Finalmente Foi a vez dela, hein? Estava na missa Estava na missa Quando descobriu Que foi a contemplada do SPCAP O carro, acreditou que vai ser retirado dali, ó Vamos lá O carro vai ser retirado E vamos acompanhar aqui Porque nesse momento ocorre as gravações Agora ela vai assinar ali, ó Um papelzinho ali, ó Gata do SPCAP, né? Eu não canso de admirar, né? Olha só Já aí, ó Recebendo aquelas orientações básicas, né? E o carro já tá descendo ali, ó Vamos lá Ela vai gravar do lado do carro ali Estamos ao vivo na entrega Do carro Mobi Zero quilômetro Do SPCAP Para panoramentos E Tina Calçadas Ela tá ali Tá ali, ó Fazendo As filmagens Aí o carro já está estacionado Vai colocar o carro lá dentro Olha o carro entrando na garagem Tá aí as imagens Vamos fazer, vamos fazer Aí o carro Vocês estão acompanhando ao vivo Bom, se a Tina entrasse lá dentro, né? Pra tirar uma foto com a chave, né? Tá aí a repórter Tina Calçada Recebendo a chave, né? E vai aí Não, a chave eu acho que dá Eu não Aqui os bastidores Essa parte vocês editam lá Vamos lá Tá aí, ó Vamos sair daqui da frente da câmera Pra que ela possa Que a pessoa possa trabalhar ali Vai falar isso Mostrando a chave A câmera Olhando pra câmera Olhando pra câmera Já falei pra ela já o texto Bem animado Gravando Vamos mais animado Vamos lá, gravando! Correlizando o meu sonho, graças ao SPK, ganhei meu carro zero! Isso, mas você ficou olhando para o lado, a outra é para cá, para cá, para cá. Vamos lá mais uma vez, gravando! Correlizando o meu sonho, ganhei meu carro zero! Ai, Tina, finge aí que é para ele, fala de novo, tudo isso, Tina! De novo, de novo! Estou realizando o meu sonho, graças ao SPK, ganhei meu carro zero! Bonito, Tina! Se foi, foi, foi uma pirraçada, gente! Ai, ai, dai as imagens! Já está gravando toda semana que vem, eu vou voltar e eu já estou fazendo isso! Já aconteceu, viu? Falaram isso lá! Falei, ó gente, eu estou achando que semana que vem eu vou voltar! É, e pode acontecer, tem que ter fé, gente! Tem, tem que ter fé! Obrigada! Seja muito abençoado com o seu prêmio novo! Quando eu chegar aqui eu vou pedir carona! Obrigada, viu? Obrigada, viu? E logo eu vou voltar, se Deus quiser! Tenha fé! E a família, ó, todo mundo compra também! Tá aí o Panorama Notícia nos bastidores da entrega do Mobi Zero Kilômetro para a contemplada do SPK, Tina Calçados, né? A gente já fez uma baita propaganda da loja dela também, porque estamos divulgando como Tina Calçados, né? Tá aí! Tá aí, o Panorama Notícia vai finalizar nessa cobertura de mais uma entrega de um prêmio do SPK para Panorama! Tchau, tchau! Tchau, tchau!